Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer mais uma abertura de caixa, dessa vez da Mahogany. Andei sumida aí essa semana porque eu tava com a bebê doente. Ai, mas hoje eu vou voltar, essa semana eu vou voltar com tudo, hein, gente? Prepare! Essa caixa da Mahogany tava um pouquinho atrasada, chegou ontem, eu não tava em casa. Quem sabe foi meu esposo. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. São kits do Dia das Mães, tá bom? E alguns bridezinhos, algumas amostras. Eu vou mostrar. Ó, gente, pra começar vieram duas necessaires dessa, porque comprando alguns kits e comprando a colônia, que era vendida à parte, né, a colônia similar ao do kit, ganhava-se a necessaire. Eu quis aproveitar. Aí eu pedi aqui, ó. Esse kit aqui, ó, do Style. Ó como é lindo. Eu pedi dois, não tem nem nada. Deixa eu ver aqui. Bom. Só estou vendo um. É, acho que foi só um mês, então. Venho. Ah, esse aqui é brinde. Eu ganhei esse aqui de brinde, foi sarrafo. Doida. Esse aqui é o sabonete líquido do kit. E vem um hidratante, uma emulsão perfumada também dele, com a maicadeira. Que lindo, que lindo. Olha, gente, que kit lindo. Preto, assim, com rosa pink metalizado. Lindão. Então, esse kitzinho aqui é 98 reais, tá? E eu pedi apenas um. Pedi dois kits desse aqui do Glam, que também é o sabonete líquido. E a emulsão perfumada. Ah, não. Esse aqui eu pedi dois, então, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, do Glam. É, foram dois também. Esse aqui, e a emulsão perfumada, ó. Hidratante corporal que tá. E mais um do Style. Então, são dois do Style e dois do Glam. Glam, Glam. Não sei como é que eu pronuncia. Ó, e mais um sabonete líquido do Style. Pedi também esta manteiga hidratante para o corpo, de amêndoas. Falaram que é, como ele é o último ciclo, falaram que ela é muito boa. Eu quis pedir. O cheiro é bem diferente. Não é estilo seve, não. Mas é bem gostoso. Realmente lembra amêndoas. Gostei. Esse aqui também foi sarrafo, uma tarde na Toscana. É, emulsão perfumada, gente. Esse aqui, até agora, junto com o Style, é o meu preferido da Marrogani. Os perfumes são muito, muito bons. Muito bons mesmo. Ó, o outro hidratante, o outro hidratante da, do Glam, do kit do Glam, né? Tem um kit também, gente, que eu pedi. Que é English Rosé, que também vem emulsão perfumada, com sabonete líquido. Também custa R$98,00. O do Glam, custa, acho que R$109,90, tá? É um precinho um pouquinho acima. Acho que R$10,00 de diferença, mais ou menos. Aí, esse aqui já veio montado na caixinha. Que bom, porque esses não vieram. As caixinhas já estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem que montar. É do Make Me Fever Gold. Veio também emulsão perfumada e o perfume. Olha que lindo esse vidro, gente. Que coisa linda. Linda, linda, linda. Muito cheiroso. Maravilhoso. Esse já é R$249,00. Vou cadastrar o meu agente da Shopee, tá bom? Vou deixar manter aqui na caixa. Ganhei também. Esse perfume de lavanda e algodão. Por ter passado, pedido no ciclo passado e neste ciclo. Como eu ia ganhar a emoção perfumada da tarde na Toscana, eu pedi o perfume para fazer kit. A minha cliente comprou um comigo. Falou que é igual, que é o mesmo cheiro. Ela disse que tem o perfume importado na casa dela. O Narciso Rodrigues. Ela disse que tem na casa dela. Ela cheira um frasco, cheira outro e o cheiro é igual. O perfume do Style, para quem quiser comprar o kit completasso, né? E o Glenn. Nossa. Também tenho recebido vários elogios dessa fragrância. A Marroga, ela diz que não é perfume, nem colônia, nem eau de parfum. Ela fala que trabalha com fragrâncias, tá? Também ganhei um Body Splash Naked Cake. Aí eu gostei também, porque eu tenho o iluminador ali, que eu ganhei no meu primeiro pedido. Eu não lembro porque eu ganhei esse. Acho que era o meu primeiro nível de sarrafo. E comprei amostrinhas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho usado para demonstrar, né? Porque Marroga, apesar de ter muita loja, eu conheço Marroga há anos. Aqui eu tenho sentido uma... Assim, uma cautela. As pessoas meio que ficam assim, meio reticentes de comprar, né? Por não conhecer a marca e tudo mais. E eu... Mas quando eu demonstro, todo mundo gosta, todo mundo ama. Esses daqui, na verdade, eles não trabalham com amostra. Trabalham com demonstradores. Mas eu tenho dado dessa aqui mesmo para cliente. Um pacotinho desse é oito e pouco, eu acho. Então, não é baratinho, gente. Mas eu acho que vale a pena investir para os clientes conhecerem a marca, tá? Esse é do Jeans. Eu tenho a colônia aqui em casa. Do Glenn, como vocês viram, né? Acabei de pedir. E... Sonho Mediterrâneo, que eu também tenho aqui. Na minha pronta entrega. Tá bom? E foi isso, gente. A revistinha, que veio mais uma vez. E também as caixinhas para montar aqui. Ó, veio uma sacolinha. Acho que os fundos das caixas... Sumi, mas voltei. E olha que linda. Do English Rosé. Muito bonita a apresentação. Só senti falta... Que não veio o papel de seda. Uma pena. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Me sigam também no Instagram, Labelio Multimimas, que eu vou deixar tudinho lá para vocês verem, tá? Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.